Bastidor para você sobre o que vem na semana, a expectativa de votação do PL das Saidinhas na Câmara dos Deputados. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, avalia recomendar ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, veto parcial ao projeto de lei que proíbe saidinhas temporárias. A proposta, como eu disse, deve ser votada pelos deputados na próxima semana, com tendência de aprovação por ampla maioria. O texto aprovado pelo Senado ainda está sendo analisado no Ministério da Justiça, mas há críticas entre os interlocutores do ministro Ricardo Lewandowski a essa medida. No entanto, o ideal para eles é buscar uma saída do meio, já que, eventualmente, o Congresso pode derrubar um veto presidencial. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Rit, está licenciado do cargo para assumir a relatoria da proposta. Ele ainda não indicou se fará alterações no texto aprovado por senadores. Nesta semana, como nós relatamos no bastidor ICNN, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez uma ofensiva em Brasília, junto a bancadas de partidos de direita, pela aprovação da matéria. O PL das Saidinhas foi aprovado pelo Senado, com 62 votos favoráveis e dois contrários. E retornou à Câmara depois de algumas alterações. A proposta aprovada pelos senadores muda as regras para que presos do semiaberto possam deixar as penitenciárias por tempo determinado. Pelo parecer apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro, ficam proibidos de saírem dos presídios presos que cometeram crimes com violência ou grave ameaça. Atualmente, apenas crimes hediondos se encaixam na regra. Ao endurecer a proposta, parlamentares defendem manter o benefício apenas para que detentos possam estudar e retornar ao presídio. Outra exigência diz respeito ao exame criminológico para a progressão de regime e o uso da tornozeleira eletrônica para presos dos regimes aberto e semiaberto.